O composto se apresentado pela forma estrutural abaixo pertence à função orgânica dos ácidos carboxílicos e tem alguns substituintes orgânicos, correspondem a uma ramificação como parte de uma cadeia carbônica principal. Mas ao serem mostrados isoladamente como estruturas que apresentam valência livre, são dados como radicais. Então, o nome dos substituintes orgânicos ligados aos carbonos de número 4, 5 e 8 da cadeia principal são Então, em primeiro lugar, quem é a cadeia principal, pessoal? A cadeia principal é a maior sequência de carbonos que tem grupos funcionais em saturações e ramificações. Então, está resolvido. Por quê? Eu tenho um grupo funcional aqui que é o C dupla OH, essa é a cadeia principal. Então, em laranja está a cadeia principal. Beleza. Esse aqui, então, é o meu grupo funcional. E como o grupo funcional está nessa ponta, o carbono número 1 é o carbono que está nessa ponta. Esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, esse camaradinho aqui, esse aqui é um radical que eu quero saber, carbono 8, carbono 5, tem um outro radical que eu quero saber, no carbono 4, tem outro radical bonitinho também. Beleza? Então, o nome dos radicais aqui, qual será? Vamos ver. Esse primeiro aqui do carbono 4, ele vai ser, ele tem 3 carbonos, está vendo? Esse cara aqui, ele é propil. Só que esse camarada aqui, deixa eu só fazer um negócio esperto aqui. Ele vai ser um propil que está ligado pelo carbono do meio. Então, pode ser ou secpropil ou isopropil também. Como eu já expliquei antes para vocês, o iso é quando eu tenho no penúltimo carbono um radical metil ligado. Aqui, o penúltimo já é o próprio carbono do radical, entendeu? Então, é muito usado o isopropil também para o carbono 8. Então, poderia ser a... Isso só pode ser a E, na verdade, né? Ah, não, perdão, é o carbono 4, desculpa. Está certo. Isso só pode ser a D, na verdade. Está resolvido também. O meu amigo da 5... Como é que vai chamar? Esse cara é o radical do benzeno. O radical do benzeno, a gente viu agora mesmo, que é o fenil. E esse camaradinha aqui, radical de 2 carbonos, é o etil, sem maiores problemas. Então, o correto seria a letra D. Isopropil, fenil e etil nos carbonos 4, 5 e 8, respectivamente. e aí E aí E aí E aí E aí E aí